E aí pessoal, beleza? Hoje nós estamos no bairro do Campo Belo, próximo ao aeroporto de Congonhas para executar a instalação de dois split da LG, um de 9.000 BTUs e um de 12.000 BTUs que é de uma empresa que mudou recentemente do Rio para cá. Eu vou estar mostrando aí os ambientes para vocês. Essa é a evaporadora de 12.000, da LG. Ela vai estar atendendo essa sala aqui. Ela vai ficar ali. E aqui é a outra sala. Então vai ficar aqui nesse canto. Ela vai estar saindo ali, naquele furo lá de cima. Aí sobe. Aí ela chega aqui, a tubulação. Na verdade, nesse canto aqui vai estar ficando uma condensadora. Vem lá de baixo. E aqui vai ficar a outra. A gente vai estar fixando ela aqui na mureta aqui. E a tubulação passa aqui por cima. E sai dali, daquele buraco. Na verdade, são 12 máquinas que a gente vai estar instalando aqui. E em caráter de urgência, estamos fazendo essas duas, porque vai ter umas visitas aí do exterior. E como eles acabaram de se instalar aqui, os ambientes estão sem ar-condicionado. E as outras vão ficar aqui em cima nessa cobertura. Nas muretas também. Aqui, ó. Aqui vai ficar uma de 36.000 BTUs. Três de 12. E nessa mureta aqui, onde tem outras salas aqui embaixo da gente, que a gente está aqui na cobertura. Aqui vai ficar sete máquinas. E aí já estamos instalando duas e tem mais outra para instalar depois. Então, pessoal. No vídeo anterior a esse, que eu mostro a instalação de um multisplit da LG. Eu menciono lá que as evaporadoras não têm identificação de carga de gás semelhante às evaporadoras convencional, como esta aqui. Essa daqui é uma quente e frio da LG. De 12.000 BTUs. E como vocês podem ver aqui na lateral, diferente lá do outro vídeo. Ela já mostra todas as informações técnicas. E aproveitando aqui a oportunidade aqui. Para mostrar para vocês um detalhe sobre a mangueira de dreno. No meu vídeo lá sobre ferramentas, eu falo sobre alguns acessórios que eu utilizo. Que um deles é esse aqui, ó. É um cotovelo de PVC da Amanco. Aqui eu consigo conectar um trecho de mangueira de cristal. Conectando a mangueira que já vem com a evaporadora. Porque acontece de você dobrar aqui com a mangueira de cristal. E o que acontece? Ela quebra e estrangula e depois ela dá retorno de água. Então, dessa forma não há esse risco, entendeu? Tá, e só aproveitando também a ligação elétrica dessa daqui. Ela tem três bornes. E um cuidado que precisa ter. Aqui a identificação dela é essa etiqueta aqui, ó. Tá? Tá escrito lá. LN e o 3, ou 1, 2, 3. Porque costuma aqui nesse borne aqui, ter algum numeral impresso. Isso pode dar confusão. Tá? Então, só pra vocês terem certeza que ela vem com essa tampinha assim, ó. Às vezes a pessoa só... Aqui em cima também tem a identificação, ó. Às vezes por um descuido a pessoa faz isso. E foca na identificação que tem nesse blocozinho. Nesse desconector. E não presta atenção que a identificação é aquela etiqueta. Beleza? Ó, galera. E essa daqui também é uma da LG. De 9000 BTUs. Aqui eu tive que fazer isso aqui, ó. Cavar por trás. Tá? E aí sai ali na frente. Um dreno aqui na lateral. Uma solução que a gente teve pra não ficar com tubulação amostra. Aí daqui vai, atravessa e sai lá em cima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.